Quarta-feira à noite, chuva em São Paulo. Dava bom pra quem foi ao estádio do Morumbi? Dava sim! Olha a cara do Pablo e quantos abraços ele ganhou com só 5 minutos de jogo. Pablo! Aos 5 minutos da temporada de 2020! O torcedor tricolor explode de alegria! A cara que o São Paulo quer mostrar agora que começou a temporada 2020. E aí quando a gente volta das férias, geralmente pro trabalho, a gente faz desejos pra que o ano novo seja bom. E o ano do Pablo, pelo sorriso que a gente viu na imagem, começou com o pé direito literalmente. É, graças a Deus. O ano passado foi um ano muito difícil. Vamos deixar ele no passado mesmo. Que o ano novo possamos trazer muitas alegrias pro torcedor. Pra nossas famílias, enfim, pra quem nos apoia. Porque o clube merece isso. Um clube vencedor e tem que voltar a vencer. Ano novo, vida nova. E a estreia contra o Água Santa era a primeira oportunidade de provar que a atitude ia ser diferente. De pé em pé, o São Paulo chega. Teve emoção. Quando o Thiago Volpe precisou trabalhar. Cruzamento pro Dinei. Defesaça do goleiro Marquinho tentou. Outra vez o Volpe. Marquinho. Duas vezes. Duas vezes. Thiago Volpe. Teve drama. Quando parte da torcida, vaiou o zagueiro Arboleda. Que durante as férias apareceu vestindo a camisa do Palmeiras em uma foto. Antes da bola rolar, protesto do torcedor do São Paulo com o Arboleda. E ele fez assim, ele colocou as duas mãos no ouvido. Tipo assim, fale mais, fale mais. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. E teve esse abraço coletivo de toda a comissão técnica por causa disso. Daniel Alves conduziu. Vitor Bueno. Daniel Alves. Pra fazer, pra fazer, pra fazer de pé esquerdo. Em 41 segundos, foram 11 trocas de passes. 28 toques na bola. E um gol com o DNA do Fernando Diniz. Daniel Alves. É aquela jogada de pré-temporada. Belíssimo gol. Acho muito do nosso propósito de jogo, de ter a bola, toques rápidos. Enfim, um excelente gol. Acho que a gente criamos inúmeras oportunidades iguais. É caprichar pra fazer o gol. Porque ano passado, que ficou no passado, pecamos um pouco nessa questão de gols. E eu acho que se a gente mudar essa chavinha aí, temos tudo pra fazer um grande ano. A chavinha do capricho. Pra engraxar a chuteira do Vitor Bueno, que participou dos dois gols e ainda esbanjou talento nessa caneta. E pra aproveitar melhores chances, como as do Bruno Alves. Pede a reita, a bola, outro cruzamento. Belinho. Boa, a bola pro Hernanes. Devolução pro Belinho. E Hernanes. O Profeta, inclusive, é quem ajuda a gente a encerrar essa reportagem. Explicando o porquê a temporada pode ser diferente, mesmo de um jeito igual. O que mudou foi o que não mudou. Ano passado tivemos quatro treinadores, né? Então, assim, não poderia... Seria ilógico pra um clube que quer que almeja a brigar por títulos, trocar de novo. Então, eu fiquei muito contente com a permanência do Diniz, com a permanência dos jogadores que aqui estavam. Assim, o alenco é praticamente o mesmo. Eu acho que o que mudou foi o que não mudou.